Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha para vocês deste batom lindo, lindo, lindo que é da Lime Quar, ele é o Red Velvet e ele tem um toque seco, aveludado, ele é vermelho lindo, 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 eu sou apaixonada por ele, eu vou contar para vocês um pouquinho o que eu acho dele, ai eu tenho compensa com esse batom, espero muito que vocês gostem da resenha, beijo, beijo! Então vamos começar falando da embalagem, a embalagem é assim, ela tem rosinhas na tampa, vem o nome escrito Lime Crime, é de vidro, é um vidrinho, ela é do tamanho da minha mão, então é fácil para levar na bolsa, para abrir ele é igual um gloss, inclusive o aplicador é igual um aplicador de um gloss, facilitando bastante a aplicação. Primeiro eu começo a aplicar na parte superior dos lábios, eu acho mais fácil, eu pego o pincel, eu só vou pegar o produto que vir no pincel mesmo, não vou pegar mais produto. Se você encostar os lábios um no outro, eu acho mais fácil de delimitar onde é, até onde você quer ir com o batom. Eu vou aplicando com a pontinha do pincel, eu acho que fica bem mais fácil, principalmente para chegar nesses cantinhos da boca. É bom aplicar com bastante calma, com um espelho, porque se você errar ele vai ser um pouquinho difícil de sair. Ele não tem cheiro forte, tem um cheiro bem agradável, um cheiro bem fraquinho e tem a duração excelente. Depois que você aplica, ele fica na sua boca por horas, na minha fica intacto por 4 horas. Você vê que o produto rende bastante, eu não peguei mais produto depois que comecei a aplicar. agora eu vou começar a acertar esses cantinhos. Ele não transfere, é um batom que não transfere, se você for cumprimentar alguém não corre o que pode manchar o rosto da pessoa. Ele só não vai durar muito se for, digamos que né, beijos, beijo, beijo mesmo, ele vai sair, mas para você cumprimentar alguém ele não vai sair. Agora eu pego mais produto, agora nós vamos contornar a boca com um pincel e corretivo, só para ela ficar certinha. E esse é o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e se adorou, adiciona os favoritos. Grande, grande beijo e até a próxima. Tchau!